Você sabe que eu sou muito inquieto. E nos últimos dois anos, se você está me acompanhando, você vê que eu tenho falado muito sobre empreendedorismo, tenho falado muito sobre inovação e também tenho viajado bastante. Nos últimos dez dias eu estive em Blumenau, São Paulo, Brasília, onde eu dei palestras e fiz cursos. E fiz muito networking. E encontrei muitas pessoas que também estão na mesma vibe do que eu, interessados em tecnologia, interessados em entender o que vai acontecer com a medicina e com a saúde nos próximos anos. Nesses dias eu encontrei vários colegas que têm o mesmo pensamento que eu. E é muito legal a gente encontrar aliados. Às vezes a gente se sente um pouco perdido, né? Parece que tu é a única pessoa que está lendo, falando, discutindo esses assuntos. Encontrar outros colegas que estão interessados nos mesmos assuntos que você, que estão curtindo a mesma vibe de tecnologia que você, tem sido muito legal. Isso me deixa feliz, energizado, porque eu entendo que realmente o caminho que eu tenho tomado, tem sido um caminho acertado. A gente não pode esperar ter resultados diferentes, fazendo exatamente a mesma coisa. É a hora da gente sair do consultório, é a hora da gente sair do escritório. Tem um cara fantástico dessa tecnologia, Steve Blank, que já nos disse, get out of the building. Cara, sai fora do escritório, sai fora do consultório. É a hora da gente abrir a nossa cabeça. Por quê? Porque talvez o que a gente faz hoje, só dentro do consultório, em poucos anos vai deixar de existir. A tecnologia vai nos aproximar das pessoas. A gente vai entrar em contato com as pessoas, a gente não vai precisar ter um ponto físico, muitas vezes, para atender ou para fazer o nosso trabalho como médico. E a gente precisa entender que maluquice é essa, o que está acontecendo, que vai nos levar até esse ponto. Mas não vai ser dentro do consultório que a gente vai entender isso. Quando a gente encontra esses colegas que têm esse mesmo mindset, essa mesma mentalidade do que a gente, é legal porque a gente está criando aliados. São pessoas que vão, então, vivenciar esse sonho com a gente. E a gente vai acabar, muitas vezes, criando oportunidades através do contato com essas pessoas. Eu conversei com um radiologista, um dos maiores radiologistas torácicos do Brasil, no evento em São Paulo, o Gustavo Meirelles, e estava dizendo para ele do meu interesse sobre tecnologia, do que eu tenho feito, e ele já me contou que ele também está envolvido com startups, está envolvido com essa cena de tecnologia, inclusive criando uma startup para armazenamento de resultados radiológicos na nuvem. E, bom, obviamente que aí o papo rolou muito fácil. Qual foi a consequência disso? No dia seguinte, a gente estava combinando um evento para ser feito aqui na clínica, e, obviamente, quem que eu convidei? O Gustavo Meirelles. E, obviamente, que por essa afinidade, ele também já estava muito mais propenso a aceitar o nosso convite e vim fazer aqui um curso para médicos, pneumologistas, dentro da minha clínica, no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. Ou seja, eu vou trazer um dos maiores expoentes da radiologia brasileira para dentro da minha clínica. Por quê? Exatamente por causa desse network. E é assim que surgem as oportunidades. É através do networking que a gente faz, por isso que é importante você estar nos congressos, é por isso que é importante você conviver com as pessoas da sua especialidade, da sua profissão, não só em ambiente profissional. Muitas vezes as oportunidades não saem do ambiente profissional, e sim, às vezes, da hora do café, da hora do networking, no momento em que a gente está conversando sobre outros assuntos. E isso nos Estados Unidos e no Vale do Silício, eu falo muito para vocês sobre ir lá, é muito comum. É a hora do happy hour, é a hora da cerveja com pizza, é ali muitas vezes que surgem grandes oportunidades de negócio. Então, saia fora do consultório, saia fora do seu escritório, vá fazer networking, que isso com certeza vai trazer muita repercussão legal, positiva para você. E lembre, se você trilhar a mesma estrada, você não vai a nenhum lugar diferente, você sabe qual é o destino. Então, a gente tem que pegar, às vezes, estradas diferentes, para a gente trilhar caminhos diferentes, e com isso, a gente chegar a lugares mais bonitos, mais legais e conhecer gente diferente. Hoje a gente falou sobre networking, você quer aumentar o seu networking? Não deixe de se inscrever no meu canal ou fazer contato comigo através das minhas redes sociais.